Fala galera, beleza, é o Paulo aqui na área, vamos gravar aqui agora nessa linha que é considerado um desafio aí no mapa, peguei o teclado aqui agora porque ele fica aqui embaixo, quando eu estou gravando, e elas sobem os morrões sinistros, o mapa é o Transcall, o carro é o Granvia trocado de teste aqui da Grande Vitória feito pelo Brian, o download dele vai estar aqui na descrição, o carro está muito bom por sinal, beleza? Eu não vou sair do início que é lá no terminal, vou sair aqui na metade do caminho mesmo, Alex talvez me mate, e seguinte, o mapa é o Transcall aqui, já falei para vocês, a gente vai embarcar os primeiros passageiros aqui, o carinha já está chegando aqui para embarcar, espero que vocês gostem do vídeo, beleza? Bora lá então. Vou ter que pôr a seta porque essa linha eu não conheço muito bem, troquei a posição da câmera, espero que vocês gostem Fazer a curva bem fechada, se não, bem aberta né? Mas a gente passa aqui, passamos, passamos Será que o cara vem? O Brian mandou muito bem no carro aí, ficou massa O som também está legal desse carro Tem uma arrancada massa esse carro, eu gostei de pra caramba também Eu jogo uma quinta aqui para ficar na faixa verde para não usar combustível Eu jogo uma quinta aqui para ficar na faixa verde para não usar combustível Terceira marcha ele sobe ó Essa linha é feita com micro-ônibus, não com trocada Geralmente né? Sempre micro-ônibus né? Geralmente não, sempre é Estou até aqui lá em cima, vocês vão ver o que vou ter que fazer para esse carro passar lá em cima Vou mostrar aqui a frente para vocês Opa, cortada ali com o carro que ninguém viu O passageiro bugou aqui ó, ele está indeciso Sem raspar a roda, mexe A gente já vira aqui né? Eu acho que já Vira aqui mesmo Não pegou no poste, isso é bom Não pegou no poste, isso é bom Não pegou no poste, isso é bom Se você pegar no carro aqui né? Se a gente... Tem que um pouquinho mais para frente para quando a gente sair aqui não pegar nele ó Opa, mexe Aqui é motorista profissional, só sobe na caçada um pouquinho e sobe, mas não tem problema não Tá tudo ok, não, não batemos Bom dia Bom dia Olá Olha o SESI ali Não estou sendo patrocinado tá? É que a linha é Morro do SESI mesmo o nome dela Agora que o bicho pega, vocês vão ver como é que é essa linha aqui ó Olha, eu já peguei a traseira lá ó A traseira já bateu no poste aqui Deixamos morrer mais tranquilo Ó E o colega não colabora aqui né? Para a gente passar Não comemos a calçada O que que eu vou ter que fazer para passar aqui ó Com esse carro Vou pegar aqui quem tiver que pegar A gente vai ter que fazer isso aqui de ré ó Eu tenho que pegar eles na volta Vou pegar eles na volta Gente, acho que nem de ré a gente vai aqui hein Pera aí, tem que vir aqui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Tem que vender reais mesmo, tem demanda para a linha, coloca trocado e vai O pessoal reclamam, os passageiros, meu Deus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto